E no story da novia é um tal de brota, brota não tem dia, não tem hora, toda hora é lá E no story da novia é um tal de brota, brota não tem dia Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Bota, bota, bota na novia que ela poxa Bota, bota na novia que ela poxa Bota, bota na novia que ela poxa Joga pra cima, quebra, 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 quebra Bota, bota, bota na novia que ela poxa Bota, bota na novia que ela poxa Bota, bota na novia que ela poxa E no story da novinha é um tal e brota, brota, não tem dia, não tem hora, toda hora ela E no story da novinha é um tal e brota, brota, não tem dia, chama, 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 chama E bota, bota, bota na novinha aquela poxa, e bota, bota na novinha aquela poxa, e bota, bota na novinha aquela poxa E bota, bota na novinha aquela poxa, bota, bota na novinha aquela poxa E bota, bota na novinha aquela poxa, bota, bota na novinha aquela poxa E bota, bota na novinha aquela poxa